E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou continuar uma coisa aqui, aonde eu tô na busca já tem um tempo, que no caso, galera, é a busca por um irmão, pro Jack. Ô Jack, vem aqui! Esse cachorro aqui, ó, ele é meu dog, né? Ele é o mascote aqui do canal, né? E ele tá aprontando ali, por isso que ele não quer muito papo aqui. Mas ô Jack, vamos passear lá? Vem aqui, vamos passear, fio! Vamos passear, maluco! Vamos passear! Aí, agora ele vem correndo. Vai passear, Jack, porque eu falei pra vocês que eu tava buscando um irmãozinho pro Jack, né? Já faz um tempo que eu tô pensando em dar um irmão pra ele, ou uma namoradinha. E por isso, eu vou levar ele junto comigo, pra ele tentar me ajudar a escolher aí, né? Porque a gente tá na busca. Oxi, o cachorro tá louco, mano! Eu sei que a gente tá na busca e eu falei algumas possíveis raças que eu acharia legal. Uma delas é aquele bulldogzinho, tá ligado? Aquele bem pequenininho assim, eu acho que é o bulldog francês, não sei se é assim que fala. E eu vi algumas outras raças também. Eu sei que nesse momento aqui, agora, a gente vai sair na busca. Vocês estão me ajudando a escolher. Eu tô pensando aqui, eu preciso encontrar um cachorro de uma raça assim que... Que seja uma raça assim que eu quero pro Jack, né? Eu quero... Seja o irmão do Jack. Então, essa busca eu vou falar. Não tá fácil, mano. Não tá fácil. Só não tá mais fácil do que a volta do carro que aconteceu. Finalmente, tá aí o brabo de volta. O R8 voltou pra casa depois de bastante tempo, né, mano? O que aconteceu. O imprevisto com ele. Aí, ô bichão, ó. B10ão brabo. Vou dar uma ligadinha aqui, né? Pra quem não ouviu o ronco ainda do escape novo. É, escape novo, mano. Ó, vamos dar uma ligadinha aqui pra vocês sentirem o drama. Já liguei aqui, aparece tudo. Ó o ronco disso, viu? Cê é louco, mano. Detalhe, tá, rapaziada? O motor tá quente já. Acabei de andar com o carro. Tem gente vai falar que acelerou com o motor frio, tá ligado? Tá roncando ou não? Cê é louco, né, mano? Tá maluco, fio? É, nasa. Ó as venturinhas já. Liga tudo. O bagulho aqui é brabo, mano. O que que cê veio fazer aqui? Ah, meu Deus do céu. Olha lá. Olha as coisas que eu tenho que ver, gente. Olha as coisas que eu sou obrigado a ficar vendo. Cê já veio aqui pra quê? Cê quer ir bater perna, né? Olha lá. O cachorro já veio aqui pra ele bater uma perna, mano. Vê se pode um bagulho desse, mano. Por que na caminhonete cê não sobe? Cê não consegue subir, né? Cê gosta desse carro? Ele é baixinho, né? Ele cabe o C aqui, né? Hein, gordo? Vamos na busca do seu irmão? Vamos, né? Mas vai lá agora. Partiu, Jack. Partiu, partiu. Bom, vamos ver se a gente encontra. E desejem boa sorte aí pra mim. Já deixa o like nesse vídeo que ajuda a gente demais. Se inscreve aqui no canal pra gente chegar aí nos 14 milhões de inscritos. Estamos no caminho. Então, conto com a judia de vocês aí. Ô, Jack. Vamos nessa? Vamos atrás? Vamos? Vamos atrás do irmão pra você? Bora lá. Vem comigo, Jack. Vem. Vem, vem. Meu Deus do céu, cara. Ai, meu... Nossa Senhora, gente. Aí é complicado, viu? Cachorro atentado, mano. Você não vai mijar na roda, não? Você quer mijar na roda aí, rapaz? Corre. Vai. Você é louco, mano. Cachorro atentado, velho. Quer mijar na roda, mano. Bom, gente. Vamos lá? Vamos ver aí se nós encontra o irmãozinho pro Jack. Eu tô na busca. Logo, logo. Vai ter novidade disso aqui no canal. Então, fica ligado aí. Parou, filho. Vamos, vamos, vamos. Vem, vem, vem. Come on, bora. Let's go. Olha aí, rapaziada. Olha quem que eu tô conhecendo aqui. Eu tô conhecendo aqui um amiguinho. Não sei. Ele e o Jack aqui, ó. Tá virando amigo aqui, ó. Um bodaguinho, ó. Como é que você soltar ele aqui, gente? Que o Jack vai atormentar ele, hein? Vamos ver. Olha lá. Nossa. Correu. Olha. Volta. 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 Pariu, bonzinho, mano? Ih, Jack. Ele tá bem cabreiro com você, hein? Não tá confiando em você, não, Jack. Acho que é porque você é muito porra louca. Você é muito porra louca, cachorro. Hã? Ah, ele é brincalhão, ó. Ó, mais um pouquinho ele vai começar a atormentar, Jack. Pô. Esse aqui é o bodaguinho, rapaziada. Custa três mil reais esse cachorro, mano. Ah, mordendo minha mão. Ô, louco. Ô, louco. Esse daqui eu acho que ele vai querer rasgar o saco de ração ali pra comer. Eu não sei não, hein, mano. Eu acho que esse cachorrinho aqui dá uma canseira no Jack, hein? Eu acho que dá uma canseirinha no Jack. Ih, correu. Ah, tá pegado. Nossa senhora, isso é uma máquina, velho. Ele é uma máquina, rapaziada. Olha. É uma máquina. Meu Deus. Ó, tem outros aqui também, tá ligado? Esse aqui que é bem tentado. É o Bouterrier esse aqui, mano. Bouterrier, né? Bouterrier eu vou te falar, mano. Olha aqui a cara dele. Esse cachorro é muito atentado. Você já pode ver aqui, ó. Pelo potinho de água dele. Ele comeu um potinho de água, mano. Esse cachorro, um amigo meu tinha um. Arrasa muito boazinha. Só que bagunçado, hein? Olha os parentes do Jack aqui. E aí, progisado? Vocês estão de boa? Hã? Vocês estão de boa? Eu tô de boa. Olha o outro irmãozinho do... Do Budog. Olha que legalzinho. Nossa, você pula, hein, velho? Você pula, hein? Como você pula? Olha. Esse aqui. Esse aqui é grande, hein? Olha aí o olho dele. E aí, rapaziada? Como vocês estão aí, vocês aí também? Hã? Fala comigo. Você, só comendo? Só comendo um bocinho? Olha o Pitcher. Pitcher é... Me dá louco, hein? Olha o Pitcher. O Pitcher vai subir em cima do outro pra tirar ele do caminho, tá ligado? Esse Pitcher é atentado, hein, rapaziada? Tem um gato aqui também, hein? Só que um gato era certo pro Jack. Quer dar uma confusão, hein? Sei não, hein? Ô, maluco. Você tá bagunçando aí, maluco? Tá saqueando o terror, ó. Você é louco, filho. Bom, rapaziada. Voltei aqui pra casa, tá ligado? E eu vou falar uma coisinha pra vocês. Eu, tipo... Eu quero muito um cachorro do tamanho do Jack. É assim. Eu gostei bastante daquele husky seberiano. Eu achei, tipo, ele muito bonito. E o Budog francês também. Porém, eu queria uma coisinha preta, tá ligado? Tipo, um pretinho. Eu acho que ia ser uma combinação legal, sabe? E, mano, eu tô na busca, tá ligado? Tipo, não é série. Talvez vai ser uma minissérie, né? Essa busca aí por outro cachorrinho. Mas a gente tem que ir com calma. Olha esse cachorro, mano. Já pensou outro atentado igual ele aqui em casa? Olha o que ele faz, mano. Ele tava pulando ali na água. Agora ele já vem e quer atravessar aqui, ó. Tá ligado, ó. Ó, ó. Já vem querer pegar aqui o lugar, ó. Ó, mano. Vaza daí, cara. Tá ligado? Eu vou arrumar outro cachorro pra ficar dando trabalho assim, igual você? Hã? Aí. Ó o tipo, mano. Você é louco, velho. Vai atravessar, fica vendo? Ele atravessa, mano. Ele atravessa tudo. Vários cachorrinhos lá. Dá vontade até de levar todos, tá ligado? Tipo, dá vontade de pegar assim e levar tudo que tá lá assim. Montar um canil. Só que, infelizmente, não dá pra gente fazer isso, né? Tipo... A gente até queria, mas querer não é poder. Então, vai acabar aqui. A gente vai ter que encontrar aí o nosso doguinho em algum outro lugar. Ou então nesse próprio pet shop aí mesmo, na hora que chegar, outro cachorro, né? Ô, Jack. Meu Deus, cara. Olha isso, rapaziada. Eu falo pra vocês, né? Ele é louco. Ele não é normal, não. Tá ligado? Cachorro entra na piscina, velho. Então, tipo... Já pensou ele junto com outro cachorro mais atentado ainda? Nossa Senhora. O bicho ia pegar, hein, mano? O bicho ia pegar. Bom, galera. Comenta aí o que vocês acharam. Qual que vocês gostaram mais. Vou estar de olho aí nos comentários aí de todo mundo. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Tá saindo vários vídeos por dia aqui. Então, deixa aí o sininho de notificação ativado. Bom, gente. Por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.